Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui galera, eu vim trazer pra vocês o PES 2018 E galera, um patch 100% atualizado Os créditos aí do criador estarão na descrição do vídeo Com as texturas HD aí Bom galera, temos aqui a Premier League Certinha a Skybet As principais ligas da Europa aí E temos o Brasarão Série A e Série B Tem o Arsenal, o Balei, Chelsea, Leicester City, Rousset, Liverpool Já temos aqui o Gabriel Jesus Skybet que também completinha A Liga Francesa aí Com Saint-Etienne, PSG Mônaco, vamos aqui no PSG O principal time da França Pastor, Rabiot, Thiago Motto, Di Maria, Draxler, Baiabeck, Christian Viac, Cavani, Lucas Moura Com 2 Liga também Borussia Dortmund, Bairro de Munique, Bairro de Munique, Wendel Bremen, Wolfsburg, Bairro de Munique Robin, Vidal, Douglas Costa, Coman, Renato Cianches e Atinha Será o time que vocês podem estar percebendo que está completinho também com os principais times atualizados aí Se vocês quiserem ver melhor, é só baixar um pet e dar uma olhada aí Liga Santander com Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha, Valência, Real Madrid Real Madrid com os seus principais jogadores Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Vasquez, Casemiro A Liga da Holanda e a Liga aqui da Escócia Dá uma olhada aqui no São Paulo Lucas Prato, Luiz Araújo, Gilberto, Cuiva, Neilton, Thiago Mendes, Lugano, Cícero, Chaves, Rodrigo, Caio Tavares aqui, Sidão, Denis, Lucão, Michael, Wesley Vamos dar uma olhada aqui no Palmeiras Borra, Michel Bastos, Guerra, Tietchan, Vitinho, Guedes, Alexandro, William Atlético Mineiro aí também Chapecoense, Botafogo, Vasco aí, Esporte E temos aí, essas ligas aí, resto da Europa Resto da Europa e resta aí, da Ásia Então aqui, o resto da América também Santa Fé, Atlético Nacional, Boca Juniors, Estudiantes River Plate aí E as seleções aí, ok? Então, aí galera, esses controles aí ficaram bem da hora O gráfico, essas letinhas dos jogadores O que mais interessou foi o nada aqui, mano O gramado ficou bem bacana Esses controles aí, ó Olha o gol Golaço berrio aí É como é que ficou o gráfico, a bola do jogo gramado aí Os uniformes em HD E tudo mais Então é isso, galera, se vocês gostarem Deixem aquele like, se inscrevam no canal Compartilhe com os amigos aí Rumo a 10K É nóis E aí